É o T.D.L. Marquei, e o E.F. Pega a visão, esquece É a Iniqua Sudapio Olha só como ela dança, que mina malvada Sua aba não descansa, desce e não para Olha só que ignorância, essa mina é treinada Onde ela passa, ela encansa Que mina abusada, que eu quero ela pra mim Não aceito dela não, eu nunca vi ninguém Assim roubar meu coração, e o bom que hoje eu tô facinho Olha que situação, eu pago seu olho Se você me der atenção Então brota vem em mim, sou seu príncipe encantado Vamos curtir a noite que já deu tudo errado E o meu cartão tá sem limite O cheque tá estourado, mas a noite vai ser boa Se tu tiver do meu lado Então brota vem em mim, sou seu príncipe encantado Vamos curtir a noite que já deu tudo errado E o meu cartão tá sem limite O cheque tá estourado, mas a noite vai ser boa Se tu tiver do meu lado Olha só como ela dança, que mina malvada Sua aba não descansa, desce e não para Olha só que ignorância, essa mina é treinada Onde ela passa, ela encansa Que mina abusada, que eu quero ela pra mim Não aceito dela não, eu nunca vi ninguém Assim roubar meu coração, e o bom que hoje eu tô facinho Olha que situação, eu pago seu olho Se você me der atenção Então brota vem em mim, sou seu príncipe encantado Vamos curtir a noite que já deu tudo errado E o meu cartão tá sem limite O cheque tá estourado, mas a noite vai ser boa Se tu tiver do meu lado Então brota vem em mim, sou seu príncipe encantado Vamos curtir a noite que já deu tudo errado E o meu cartão tá sem limite O cheque tá estourado, mas a noite vai ser boa Se tu tiver do meu lado Alemã que no bicho, só me trata De aí de quando tá, tio